E aí, galera! Vamos pra mais um vídeo pegando na hora. É um vídeo bem rapidinho, curtinho, que é a nova música do Barões da Pisadinha. Vamos ouvir e vamos ver como é que ficou, hein? Rapidinho! Vamos ver se minha internet vai colaborar, né? Porque sempre que eu falo rapidinho, né, nunca vai. Mas vamos colocar aqui, Barões da Pisadinha. Vamos entrar no canal dele. Ó, já tá aqui, ó. Os Barões da Pisadinha, Thiago Brava, Casa de Praia. Vamos ouvir a música. Primeira coisa, vamos caçar o tom dela. Vamos botar aqui mais baixinho aqui, porque senão eu fico surdo. Um tom menor, né? Tom de tarroxedo, eu faço tenido menor. Bora! Tá alto pra caramba isso aqui, meu Jesus. Deixa eu aumentar mais aqui o deles. Vamos caçar o solo. Vamos ouvir o solo aqui. É rapidão, é rapidão. Cara, bem simples, bem simples, bem simples. É isso que eu acho massa no Barões, que os solos são simples e ficam na cabeça. Vamos colocar aqui esse dinguezinho. É, não sei nem explicar o que de achas é isso aqui. Deixa eu ouvir de novo aqui, porque eu falei que é simples, mas eu esqueci como é que é a melodia. Esse tacelado aqui eu nem tenho o ritmo do Barões, mas eu montei um piseiro, que dá pra enganar. Vamos lá. Errei, calma aí. Vamos aí. E aí E aí E aí E aí E aí A música é isso então Vamos ouvir mais um pouco Beleza, vamos botar mais pra frente A música inteira é só isso Então galera, o vídeo foi esse É bem curtinho, bem rapidão Galera, já deixa um like aí Se inscreve no canal, compartilha pra ajudar Vai lá no Instagram e segue também E é isso aí, a gente se vê na próxima Valeu!